Está concentrado em busca da perfeição. O Wing Chun é um novo sistema de luta que surgiu no sul da China. O sistema Wing Chun surgiu no sul da China, com uma monja chamada Negmui, e ela ensinou esse sistema para uma amiga dela, a Wing Wing Chun. Daí ela foi propagando o sistema e reformulando e chegou até nossos dias, através de Bruce Lee, do grande mestre Wip Man, e daí o sistema está em todo o mundo. Dá para dizer assim? Aqui no Piauí já começa a ganhar seus adeptos? Já, já começa porque é um sistema prático e bem direto para o combate real. E é um sistema adaptável a qualquer espécie de ser humano, alto, baixo, com problema de deficiência ou não, ele é adaptável a qualquer biotipo. O Wing Chun é uma arte marcial singular e que vem ganhando novos alunos. Eu busquei na prática do Wing Chun a prática da concentração e manter um foco físico e mental para me ajudar tanto na escola quanto na vida pessoal. A concentração também passa a ser um dos principais fatores? Sim, com certeza. O fato do Wing Chun ser uma arte bem complexa, a gente precisa estar se concentrando bastante para estar aplicando os movimentos da maneira correta. Quando eu comecei, eu praticamente não fazia nada. Eu vivia só sentado, jogando, achando um computador. Aí eu já era interessado por artes marciais desde que eu era pequeno, só que eu nunca tinha achado um lugar para eu praticar. Aí, através de uns amigos, eu conheci esse lugar e eu me matriculei no início desse ano. E eu comecei, eu não consegui, eu não aguentava uma aula, mas com o tempo eu fui me aprimorando e hoje eu já estou nível 2 na arte marcial. E é uma arte que requer muita concentração e muito esforço. Você tem que estar sempre treinando para aprimorar a arte. Mestre Inocêncio também destaca a importância desta arte marcial nas academias. Os adeptos já estão divulgando o sistema no Piauí, nós estamos já há um ano aqui no DCEU divulgando o sistema e está crescendo muito a procura. Toda arte marcial chinesa tem esse intuito, né? A ideia é justamente levar o praticante a um relaxamento mental e físico. Então, o Sema Inocêncio, como é chinês, ele também tem essa ideia da meditação e do relaxamento. O Inocêncio começa a ser praticado com 7 anos de idade. E aqui na região do Grande Seu, vários adeptos já começam a praticar essa nova arte marcial. 7 anos é a ideia de adequado, entendeu? Porque o aluno, a criança já está formada para começar a rolar, fazer alguns chutes e algumas defesas, né? E o sistema InTune é adaptado para toda pessoa. Eu, por exemplo, uso próteses, né? Eu uso uma perna mecânica e me adaptei muito bem ao sistema. Aqui a gente tem pessoas de 40 anos, 50 anos, que por o sistema ser econômico e direto, facilita a movimentação. Então, isso é um sistema muito adaptável a todo tipo de pessoa. Então, o Sema Inocêncio começa a fazer um sistema de saúde.